A Câmara de Vereadores aprovou segunda-feira a prorrogação do Profis. O atendimento, paralisado desde o dia 14 de setembro, quando encerrou o primeiro prazo, foi retomado na quarta-feira. A prorrogação segue até o dia 31 de outubro. Para aderir, o contribuinte tem que procurar a praça de atendimento da Prefeitura em horário comercial. Neste início, a procura tem sido baixa, o que deve mudar nos próximos dias. De abril até setembro, quase 12 mil contribuintes procuraram informações sobre o programa. 8.600 aderiram. O valor arrecadado, incluindo as parcelas a serem pagas, ultrapassa 10 milhões de reais. Com a prorrogação do prazo, a expectativa é de atingir a marca de 12 milhões de reais. A Prefeitura já comunicou que não haverá mais prorrogação. Também pede que os contribuintes não deixem para o último dia, para evitar filas e transtornos.